Uma ideia que surgiu entre amigos. Essa é a segunda edição da exposição de ônibus antigos, a primeira vez em Divinópolis. A compraria do ônibus é um grupo de amigos que gostam de ônibus e que trabalham com ônibus, que surgiu no aplicativo WhatsApp. Desde então a gente foi fortalecendo esse contato, a gente sempre participa dos eventos relacionados a ônibus. E há dois anos, numa exposição de ônibus antigos em São Paulo, surgiu a ideia de fazer algo parecido aqui em Minas, trazer essa exposição aqui para Minas. É difícil encontrar alguém que não se encante por esses modelos. Alguns deles fazem sucesso há mais de 50 anos. Qual é o modelo que você mais gosta? Comil. Está me encantando aqui, é a quantidade de ônibus que está aqui na exposição. Eu sempre gostei de carro antigo, em encontros, em eventos. Queria ter um carro. Surgiu a oportunidade de ter um ônibus. Aproveitei, agarrei com as duas mãos. Aí estamos aí cuidando dele, passeando. A gente vai no encontro, em evento. Esse daí fez parte da vida do Eugênio. E ele conta com alegria as histórias. O ônibus da Gontijo, Marco Polo 3, foi o que me deu o pontapé inicial para mim começar a fazer as miniaturas de ônibus na década de 70. Final da década de 70. Então foi através desse ônibus que eu comecei a produzir as miniaturas. Então ele é um marco, né, na sua vida? Na minha vida foi. Porque nessa época tinha uma propaganda da Gontijo na televisão, e ele tinha um fundo preto e o ônibus no meio desse fundo preto. E eu imaginava que era uma miniatura. E desde os cinco anos, eu ia com meu pai nas garagens de ônibus aqui. Então foi a partir daí, desde os cinco anos, que eu comecei a gostar de ônibus. Agora ficou fácil. Escolha o modelo que mais te encanta, faça as malas e boa viagem.